Nossos problemas resolvidos. Olha o que a Mitsubishi desenvolveu pra Triton, cara. Um trailer acoplado na Triton. Então qualquer Triton recebe isso. Olha que barato, velho. A cabine aqui, né, normal, não muda nada, ó. Uma janelinha ali pra você ter acesso ao que tá acontecendo lá atrás. Aqui, uma escadinha, uma varandinha e lá dentro, amigo, olha o que que tem. Cozinha, micro-ondas, vaso sanitário, cama de casal, uma mesinha pra você tomar um café e fazer suas refeições, né. E ali, se você quiser abrir, você tem acesso a cabine, cara. Ar-condicionado, tá. Então, amigo, nossos problemas estão resolvidos aí. Uma varandinha aqui, ó. Pra você estender... O Fabíola estendeu umas roupinhas, ó. Foi que lavar, lavar suas cuecas, estende aí, ó. E aí tá tudo resolvido, cara. O que que você achou? Faz o depósito aí que eu já mando instalar na tua, cara.